Olha, primeiro essa aqui, um adolescente, vendeu a moto pra investir no tráfico de drogas. Aí ele foi apreendido com mais de 140 pinos de cocaína. Ô rapaz, olha só, e agora, hein? E tinha um simulacro de uma arma de fogo no bairro da Imaculada, em Bahia. Vocês vão acompanhar aqui agora, vai. Policiais militares lotados na 4ª CIPM que fica no município de Bahia, que nessa noite de terça-feira conseguiram fazer a apreensão de um adolescente e apreender maconha, crack e cocaína e ainda um simulacro de pistola. Aqui estão os policiais militares que conseguiram fazer as apreensões. Foi assim que aconteceu na Imaculada? Positivo, por volta das 6h30 da noite, eu realizo a ronda de um bairro da Imaculada. Já tinha conhecimento, a Guarnição já tinha conhecimento, que o menor já vinha traficando naquela localidade. E quando ele visualizou a Guarnição, ele correu, de pronto a Guarnição correu atrás dele. E próximo a ele, foram localizados alguns pinos de cocaína. E ele também estava com um forte odor de maconha. Então foi localizado com ele 146 pinos de cocaína, 31 poção de maconha e 1 poção de crack. Totalizando 775 gramas de maconha e 25 gramas de crack. Também vale salientar que foram encontrados também duas balanças de precisão e uma pistola simulada. Trata-se de adolescente infratur, apreendido com grande quantidade de entorpecentes, tanto maconha, crack como cocaína. Além de centenas de pinos vazios e sacolés já prontos, provavelmente para ser mais droga fracionada para a venda. A polícia militar logrou isso aí na ação. Apreendeu o adolescente e também todo o material e apresentou a nós, que chamamos de plantão aqui na Seja Delegacia Distrital. E como determina a lei, a 8.199, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, nós lavramos o boletim circunstanciado à ocorrência. Ou seja, não lavramos o auto de apreensão em flagrante por se tratar de ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O motivo pelo qual ele assinou, junto com a sua representante, que é a sua genitora, e foi liberado. A gente tenta ser otimista, trabalhando em meio a tantas ocorrências e na miséria humana. A gente espera, dá conselhos, espera que possa ser aí uma mudança de vida. Mas, de fato, quem entra nesse circuito aí do tráfico de entorpecentes, é muito difícil sair. Essa própria droga que ele perdeu, muito provavelmente ele será cobrado por isso. Mas, segundo ele, vendeu uma motocicleta para investir no tráfico de entorpecentes. Ou seja, teria convertido o valor dessa motocicleta para comprar tudo de droga e vender e poder, assim, faturar mais dinheiro. Aqui está o menor de 18 anos de idade. Os policiais militares, eles que têm experiência nas ruas, me disseram de que um pino desse aqui, ó, custa 30 reais de cocaína. Veja só a quantia. E também temos essa pedra de crack que, depois que ele fizer o corte, ele pode apurar mil reais. Ainda essas balanças de precisão e essa réplica de pistola. O adolescente agora vai ficar à disposição das autoridades competentes de menores. Com imagens de Bergui Souza, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. É isso, Marco Antônio, nosso águia, Marco Antônio, não é? Fez essa matéria e eu vi na matéria de Marco Antônio aqui, a camisa do cara atrás, número 10, e o nome Chelsea. É um time, né? Um time, o Chelsea é um time, um time, um grande time europeu. E aí, rapaz, esse cara devia ser um grande jogador, mas ele escolheu jogar, não é? Olha, o Chelsea é um time da Europa, número 10, camisa 10. Mas deixa eu te dizer, rapaz, lamentavelmente, às vezes, o cara de menor, uma amizade, aí é requisitado, tal, para entrar nesse negócio aí. Que a turma dizia, olha, tu vai ter dinheiro. Aí ele foi jogar no outro campo, no campo das drogas. E aí, meu irmão, o campo do craque, né? Não é, Mozart? É complicado se ele estivesse trilhando para jogar bola, para ser um grande jogador. Poderia acontecer, não é? Aqui tem um cidadão que eu conheço ele. Conhecia não, conheço, ninguém conhece. Ele era jardineiro lá do shopping do automóvel. Ele era funcionário de Josair, jardineiro, ele cuidava do jardim. E ele pegava os filhos dele e todo dia levava para o campo de futebol para treinar a jogar bola. Os dois filhos dele deram para jogadores de futebol. Um jogou em um time lá em Minas Gerais, depois foi para a Turquia. E hoje ele está bem, está rico. Os filhos jogando bola, ganharam dinheiro, compraram patrimônios aqui, muitos patrimônios aqui em João Pessoa. Não é? Eu não vou citar o nome dele, mas quando eu digo que ele foi jardineiro, jardineiro do shopping do automóvel, muita gente conhece, sabe o que eu estou dizendo. Então ele pegou os filhos dele e encaminhou para... E sim, aí ele disse para mim que a turma chamava ele de doido. Tu é doido? Está levando o teu menino para aprender a jogar futebol? Tu não tem juiz, não. Esse menino não vai para cantinho, não. Tu sabe que é difícil demais. Tem pouca vaga. Ele disse, eu vou treinar eles para jogar. Vou preparar. É melhor preparar do que eu deixar eles por aí no mundo do... Né? E aí, sabe o que é que acontece? Os dois vieram para o jogador. E hoje o pai vive bem, tem mansão, mora em condomínio fechado, aqui em João Pessoa. Tem casa, tem um bocado de coisa, tem as as comerciais. Está tudo bem. Então, gente, é lutar. Aí você vai para um negócio desse, é perigoso. É perigoso. Olha, o menor é perigoso. Não é perigoso, não? Olha.